Um beijo, ficou na lembrança, deixando um desejo, nem sei o que dizer E agora, perdi a cabeça, e a hora não passa, em todos os lugares só vejo você Sabe o dia, desesperado, traz esse prazer, de te ver de novo Não tem algo em ti, alucinado, viu tanto de esquecer, mas deu tudo errado Morrer atrás, não é demais, se é por você Eu hoje liguei, o rádio escondido, a nossa canção, outra vez Quase chorei, na hora livre, o que por você já passei Eu hoje liguei, o rádio escondido, a nossa canção, outra vez E agora, perdi a cabeça, e a hora não passa E agora, perdi a cabeça, e a hora não passa Em todos os lugares, só vejo você Sabe o dia, desesperado, traz esse prazer, de te ver de novo E agora, perdi a cabeça, e a hora não passa E agora, perdi a cabeça, e a hora não passa Nossa canção outra vez Quase chorei Do que por você Já passei Pra descobrir Nossa canção outra vez Quase chorei Na hora livre Do que por você Já passei Pra descobrir Quase chorei Nossa canção outra vez Que bom 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 Que bom